E aí, molecadinha, tudo beleza? Eu sou o Casinho, sejam bem-vindos ao canal e sejam bem-vindos a The Sweets Have Gone Mad, capítulo 1, esse jogo que parece que vai ser em vários episódios, né, você trabalha numa empresa chamada Blake & Whitley e ela tem um monopólio, né, do mundo, por isso que o mundo é preto e branco e você vai meio que, vai ser forçado, na verdade, vai falar, você meio que vai quebrar esse monopólio, mas na verdade você vai ser forçado a quebrar esse monopólio, tá ligado? É, deixe seu like ou seu dislike até o final desse vídeo, o link, como sempre, tá na descrição do vídeo, vamos clicar aqui e começar, vamos ver o que aqui nos aguarda, parece um joguinho meio bizarro, o que é interessante, né, os joguinhos bizarros geralmente costumam ser bem interessantes. Vamos ver esse vídeo de introdução aqui rapidinho, seja bem-vindo ao seu novo estilo de vida, essa apresentação vai ensiná-lo sobre os 5 P's da nossa companhia. Apresentabilidade, é requerido que todos os funcionários usem um terno formal preto a todo momento. Apresentabilidade, é requerido que os funcionários completem o mínimo de 60 horas por semana, sem desculpas. Produtividade, é uma obrigação reportar colegas que são preguiçosos, reporte qualquer funcionário, no caso suspeito, através do e-mail de serviço imediatamente. Pausa. Todo mundo precisa de uma pausa. Máximo de 15 minutos longe da sua mesa por dia. Performance. Contratamos porque vemos potenciais. Faço o que mandamos e um dia, quem sabe, você vai poder usar um terno branco. As promoções só são disponíveis depois de um mínimo de 5 anos. Muito obrigado por se juntar ao time. Estou de olho nos seus esforços, Leonardo Blake. Ok. Beleza, capítulo 1. Rotina ordinária. Ok, ordinária. Visitantes devem assinar aqui. Aparentemente eu não sou visitante, então não preciso. É, retorne depois de ler. Estou bem atrasado hoje. Fábrica. É melhor pegar o elevador para o meu escritório. Mais rápido possível. Está em uma pausa, de volta em 10 minutos. Não pode passar de 15, hein, irmãozinho? Não pode passar de 15, mas eu consegui. O que foi isso? Ok. Deu uma bugada aqui na tela, né? O que é isso aqui? Seja bem-vindo ao período de teste do sistema de serviço de entrega ótica a qualquer problema ou sintomas adversos que... Mas você tem que relatar, na verdade, qualquer problema técnico ou sintomas adversos que ocorrerem de uso diário. Tá bom. Beleza. Escada? Nada de escada? Sem direito aí para a escada, não. Sem direito aí na escada. O bagulho é preto e branco, então eu não sei o que é isso aqui exatamente. T.O.M. Blue. Ok. O nome do cara é azul. Beleza. Mas... Ele não... Eu não... Depois se eu entro no elevador, eu não posso sair. Ok. Também não posso apertar os botões. Bombeiros ali. Beleza. Ok. Vamos só ficar aqui de boa. Hora da musiquinha. Relax. Relax. Mulecada. A gente está atrasado, mas está tudo tranquilo. Ninguém veio dar expor na gente. Está dando uns bugizinhos ali embaixo, hein? Meu bagulho ótico não está funcionando muito bem, não. É bom a gente dar uma relatada nisso aí. Conheça a diferença. Se você está de terno preto, você é um empregado. Se você está de terno branco, você é um executivo. Respeite os seus executivos. Saiba a diferença. Ok, irmãozinho. Estou ligado no bagulhete. Cancelado. Conheça Mr. Blake. Mr. Blake foi quem contratou a gente, né? Tá. Beleza. Você está 176 minutos atrasado. Vá para o seu escritório imediatamente. Ah, tá bom. Vamos para o escritório. Vamos parar de enrolar aqui. Assim que eu sou. Aqui. Beleza. Aqui é o meu escritório. O molecada ali está na pausazinha. Opa. Meu bagulho está dando muito bug, velho. Não é esse aqui, porque esse aqui não tem cadeira. Esse aqui está ocupado. Esse aqui está ocupado. Esse aqui está ocupado. Esse aqui é o meu escritório. Tio M Blue. Senior Innovator. Beleza. Eu sempre começo o meu dia checando meus e-mails. Tá bom. Vamos checar nossos e-mails rapidinho? Ok. E-mail. Bom dia, Theo. Você tem seis novas mensagens? O pedido da sua companhia foi processado nas nossas instalações. Cinco dias para entrega. Definição do sucesso. De Leonardo Blake. Autobiografia. Blake e Wheatley. Megapack de acessórios de escritório. Ok. Para quem quer que possa interessar, como todos sabem, o cofundador e chefe da inovação... Ok. Espera aí rapidinho. Jacob Wheatley misteriosamente desapareceu por dois meses. Ok. Por mais que isso possa ser, foi decidido que oficialmente conduzir novas entrevistas para o novo chefe de inovação. Você será contactado pelo seu supervisor de departamento se a gente acreditar que você serve para o bagulho. E aí, Theo? Acabei de adicionar os gráficos finais e as entregas. Ok. Blá, blá, blá. Tá. Ok. Removido. Essa mensagem foi automaticamente como spam, alguma coisa, e foi removida. Ok. Calma, irmãozinho. Perceba que você chegou no seu escritório às 10h10. Você tinha que estar aqui às 7h05. Meu Deus do céu. Tá, você recebeu uma marcação no seu histórico, né? Como essa é a sua terceira, sua terceira marcação no seu próximo pagamento, vai ser só 50%. A SPC agora está restrita, tem acesso restrito até a próxima decisão, né? Ok. Não pode apelar dessa decisão. Também não deve ser discutido com seus colaboradores. Seja pontual na próxima vez. Ok. My bad, irmãozinho. Ok. Aqui eu não tinha lido, né? Não. Isso aqui eu já tinha lido. Ah, Erickson mencionou que você está precisando da minha assinatura, na verdade, né? Ah, revisão do tom do T3. Passa no meu escritório. Depois os elevadores. Eu tenho alguma coisa que é bem importante para te dar. Já está na hora. Gary Kaparlov. Kaparlov. Tá, ok. Nada de útil aqui, né? Então, vamos só sair. A gente não pode fazer muita coisa, né? Eu deveria checar meus e-mails. Eu já chequei os e-mails. Ah, faltou esse aqui. Tá, a gente tem uma reunião, né? Com os executivos. Hoje é uma hora da tarde. Beleza. Esses são todos os meus e-mails. Tá bom. Agora eu posso mexer aqui. Pegar a assinatura do Parlov. Conversar com três empregados. Funcionários, no caso, né? Criar uma apresentação e comprar uma sodinha. Uma sodinha. Beleza. Então, vamos comprar uma sodinha. Tem um monte aqui. Eu preciso comprar outra? Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Mais um copo de café, uma jarra. Mano, você é um pouco desarrumado, né? Tá, irmãozinho? Eu vou falar contigo. Eu tenho que falar com três empregados. Ouvi alguns barulhos estranhos vindo de uma das portas do corredor. Ok. De uma das portas do corredor. Tem várias portas aqui. Opa. Os seis cafés que eu tomei hoje estão me deixando, né? Ligadão, irmãozinho. Tem alguma coisa pra falar? Não. Tem alguma coisa pra falar? Também não. Você tem alguma coisa pra falar? Também não. Nada? Nada? Ninguém quer falar? Nada? Ninguém tem nada de útil pra falar? Como é que foi o jogo? Quem tá falando comigo? Ouvi de um observador. Que um observador opera no chão abaixo de nós. Ok. Se você diz. Beleza. Valeu, irmãozinho. Tamo junto. Obrigadão. Tá, então não tem mais nada aqui. Não quero checar nada lá, irmãozinho. Eu quero só comprar uma sodinha marota. Ah, tá quebrado aqui os bagulhos, irmãozinho. Só essa aqui tá funcionando? Ah, cadê? Aqui, beleza. Vamos botar a moedinha. Pegar um refrigerante de laranja. Refrigerante. De laranja. Refrigerante. Hum, hum. De laranja. Beleza, irmãozinho? Pelo menos essa você jogou no lixo, né? Cinco P's ali, como a gente já falou. Tá. Seu escritório é dos elevadores. Então, deve ser pra cá, né? Caparlov. Cadê ele? Não. Oscar Jackson. Gary Capar... Gary Capar... Que zona é essa aqui, irmãozinho? Beleza. Fala, Caparlov. Você tá de branco. Então, tem que respeitar os executivos. Bom dia, empregado 18044. Caparlov não trabalhará mais conosco. Por quê, irmãozinho? O que que rolou? Decidimos mandá-lo embora devido a... Quebra significantes da política da empresa. Ok. Investigações estão sendo conduzidas, identificando os possíveis cúmplices de Parlov. Espero que você tenha mantido seu nariz limpo, senhor Azul. Acredito que você estava precisando que Parlov assinasse alguns documentos. Exatamente. Minha assinatura será mais do que suficiente. Ok. Só isso? Espero que você esteja preparado pra sua reunião dessa tarde. Tô de boa, irmãozinho. Tô de boa. Isso é tudo. Tem um bagulho cobrindo ali, ó. Não, já vou sair. Espera aí rapidinho. Eu tô investigando a sala aqui. Tem um bagulho cobrindo ali a câmera, tá ligado? Tem uma mancha de sangue na parede. Apesar de estar preto e branco, com certeza é sangue na parede. Fizeram a limpa aqui, né, irmãozinho? Caraca, mano. Vocês mataram o Parlov, né? Pode falar. Vocês mataram o Parlov. Qual é, irmãozinho? Tem mais nada pra falar, não? Não? Tô, beleza. Mas eu sei que vocês mataram o Parlov. Tô ligado que vocês mataram o Parlov. Gary nunca esteve em problemas antes disso. Nunca se meteu em problemas, né? Esse é mais uma tarefa concluída. Não tô ouvindo nenhum barulho atrás dessa porta. Também não tô ouvindo nenhum barulho atrás dessa porta. O cara falou que ouviu um barulho atrás da porta. Eu não tô vendo nenhum barulho atrás de porta nenhuma. A não ser que eu seja surdo. Nada. Nada. É meu aniversário. Estou preso trabalhando aqui por um dia. Feliz aniversário aí, irmãozinho. Valeu, tamo junto. Tu é o cara, irmãozinho. Tu é o cara. Como é que eu vejo? Vou ter que olhar aqui de novo. O que é isso aqui? Eu também não sei. Se você está vendo isso, significa que você nunca me verá novamente. É do Parlov, ó. Eu esperava poder discutir isso com pessoa. Mas parece que eu fui interrompido antes do tempo. Em sua posse está um equipamento que agora pertence a você. Parece apenas uma caneta, mas pode conectar de maneira wireless a uma multitude de outros equipamentos e hackeá-los. Só interessante. Pela informação que eu tenho até agora, isso com certeza vai ser muito útil para você no futuro próximo. Você pode aprender sobre as suas capacidades de hackear nessa tela que eu consegui arrancar das paredes da sala de observação do observador. Procurando através dos logs de comunicação dos executivos, deve dar algumas informações úteis para você. Mas tenha cuidado. Eles vão descobrir todo tipo de fio solto, tá ligado? E você não terá nenhuma escolha a não ser correr. Fechando essa mensagem, vai abrir o software de hackeamento imediatamente. Ok. Decriptando a chave. Um, 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 zero, um. Eu tenho que selecionar um, 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 zero, um. Um, um, um. Tem que botar um um aqui. Mas se eu botar... Não. Um, 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 zero, um. Aí seria você, né? Beleza. Entendi. Tá, entendi. Zero, um, 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 um. Zero, tudo um. Então o primeiro tem que ser zero obrigatoriamente. Não tem muito um aqui, não? Ah, tá. Beleza. Tranquilo. É isso. É só isso. Achei que tinha mais alguma coisa. Vamos lá. Logo de comunicação sem que a gente não leu ainda. Tá, beleza. Com tudo isso que está acontecendo, eu deveria ficar na maciota, tá ligado? Observador. O empregado 09934 está mostrando sinais de comportamento anômalo. Ah, sugiro, né? A prensa imediata dos protocolos nesse sujeito, nesse suspeito, no caso. Ah, meu time está no caminho para dar o jeito na anomalia. O time entrou em contrato físico com o sujeito, com o suspeito, no caso, que fez uma barricada no seu cubículo de escritório. Use de força excessiva, foi autorizado, iniciou procedimentos de combate com que eu pude acessar. Ele bloqueou a câmera no seu escritório. Então, a gente não tinha visão lá dentro. A anomalia foi capturada. Yery Kaparlov estava iniciando uma rebelião. Yery Kaparlov estava iniciando uma rebelião na companhia. O suspeito está sendo colocado no protocolo 44. O time começou uma investigação para identificar a possível cooperação. Opa, Tel M Blue, 18044, está mostrando sinais de comportamento anômalo. Esse é aquele que foi recentemente colocado no protocolo 44. Registros do funcionário dizem que Tel M Blue já passou pelo protocolo 44. O Sr. Blake especificamente pediu para uma investigação de nível 4 no suspeito. Todos os executivos devem ser informados imediatamente, incluindo uma ativação das medidas de segurança dos executivos. Lee ou Statham, preciso de um update agora na anomalia desaparecida. Os nossos times estão procurando o Sr. Statham agora nesse exato momento. Nosso palpite é que eles estão escondidos em algum lugar na galeria, já que o rastreador frequentemente fica com interferência. Eu não quero nenhum palpite, eu quero resultados. Ok, sem mais desculpas. Entendido, sim senhor. Localizamos e capturamos a anomalia no centro de distribuição da fábrica. Eles estão sendo transferidos para a instalação que lida com as anomalias. Espero mais competência no futuro. Ok. Então, aparentemente, eu já estou sendo investigado, né? Eu não sei. Alguma coisa tocou aqui? Deixa eu ver. Está faltando o que aqui? Criar uma apresentação. Então, vamos lá rapidinho. Isso aqui é molezinha. Mais rápido do que antes. Está demorando bastante. Então, eu acho que a outra versão devia ser muito lerda. Mas muito lerda mesmo. Beleza, vamos clicar isso aqui. Isso, vai criando os slides aí. Porque, né? Ok. Eu acho que tanto faz, né? Então, o que vem depois? É isso aqui. Esse tom não é como nada que eu tenha visto antes. É azul, né, irmãozinho? Isso aqui é azul. Mas... Acho que você cagou o computador, irmãozinho. Que isso, velho? Ok. Onde a gente está? Ok. Eu estou tentando entender o que está rolando aqui. Nesse momento, eu não estou entendendo nada. Nesse momento, eu não faço a menor ideia do que esteja... Ok. Então, já está no nosso drive portátil. Esse sonho novamente. Ah, eu nem me lembro de terminar a apresentação. Aparentemente, não foi você que terminou a apresentação, irmãozinho. Não, já foi enviado. Então, eu não posso fazer muito para corrigir agora. E aquele tom? O que foi aquilo? Era azul, irmãozinho. Eu sei que aqui só tem preto e branco. Deve estar tudo na minha cabeça. Disquete, irmãozinho. Não tem pendrivezinho maroto? Disquete é osso, hein? Bom, mais uma tarefa. Devo checar minhas notas para ver se eu esqueci de alguma coisa. Não esqueci nada, não. Já fiz tudo, irmãozinho. Beleza, tudo já está pronto. Hora de ir para a apresentação, então? Bem na hora para a minha apresentação. Uma da tarde. Beleza, pegue o elevador para a sala 34. Ok, vamos pegar o elevador para a sala 34. Que barulho é esse, velho? Essa tela aqui está dando esse barulho. Ok. Ah, está a área de impressão. Não quero imprimir nada. Eu quero ir para a minha apresentação. Então, a gente vai pegar aqui o nosso elevador. Ok, o cara desapareceu no nada, irmãozinho. Vocês viram, né? O cara desapareceu no nada ali? No bagulho branco? Ok. Beleza, então. Se ninguém viu nada, eu também vou fingir que não viu nada. Agora que eu estou reparando, todo mundo é igual, né, velho? Agora que eu estou vendo. Me deixa em paz. Agora que eu estou vendo, todos nós somos iguais. Todos nós temos a mesma cara. O que pegar? Refrigerante de laranja, irmão. Aqui, ó. Refrigerante de laranja. Você clica ali, ó. Ali, ó. Está vendo? Ali, ó. Aí você pega refrigerante de laranja. Beleza? Clica lá. Se você não clicar, não vai. Bom, enfim. Eu posso pegar o outro elevador? Não? Eu tenho que pegar o elevador com vocês. Ok. Vambora. Vamos lá. Eu não consigo apertar, como sempre, né? Está aí. E aí, beleza, irmãozinho? Tranquilo? Dia cheio hoje? Não? Vocês não querem muito papo, não, né? Não? Beleza. Se eu olhar para cá, ó. Tem o reflexo do humano ali, ó. Mas se eu virar para cá, sumiu o reflexo. Qual é, irmãozinho? Beleza? 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 Não? Nada? Ok. Bom falar com vocês, hein? Valeu. A gente se vê mais tarde, então. Futebolzinho, final de semana, está de pé, né? Não? Não. Deixa para lá. Não consigo parar de pensar sobre aquele tom. Esquece o tom, irmãozinho. Esquece o tom. Será que realmente estava só na minha cabeça? De repente. Pode ser, irmãozinho. Está ligado? O bagulho é preto e branco. Preto e branco é o que há. Se era real. Não, não era real, não. Era preto e branco. Como iriam os executivos iriam reagir? Você pode perguntar para eles aqui, ó. Boa. Obrigado por todos olharem para mim quando eu entrei na sala. Me senti importante agora. Me senti realmente importante. Vamos lá, molecadinha. Vamos lá. Preparei uma apresentação maneira aqui para vocês. Eu acho que vocês vão gostar. Beleza? Eu vou só plugar no... Cadê o computador para eu plugar o meu pendrive aqui? Ah, é... Ah, não. Beleza. Eu achei que era uma caixinha de lenço de papel, tá ligado? Você pode começar. Empregado 18.044. Beleza? Conceito do tom do quarto trimestre aqui do bagulho. Por Theo M. Blue. Eu sou o Theo Blue. Inovador sênior da companhia. Quero que era os tons mais vibrantes que o mundo já viu. Desde que seja preto ou branco, tá? Hoje irei mostrar para vocês o nosso próximo set de tons que serão lançados no próximo trimestre. Vamos lá. Vamos mudar aqui. A gente tem o Lush Grey. O cinza luxuoso? Eu acho que é luxuoso. Não, eu acho que não é luxuoso, não. Eu acho que é outra palavra. Prata meio termo. E o branco meio desbotado. Tá ligado, né? Então, a gente criou novos tons para o próximo bagulhete. Interessante. Nice. Isso aí. Interessante. Também achei muito interessante, né? Entendeu? É cinza, prateadinho e o branquinho. Beleza? Tranquilinho. Então, o que vem depois? A questão que está na mente de todos vocês, que a gente deve perguntar a nós mesmos, é como nós podemos melhorar. Eu agora apresento para vocês a nova cor que vai revolucionar o bagulhete. Tá ligado? Vocês vão ficar bolados agora. Vou explodir a cabeça de vocês, ó. Pretinho. Pretinho bolado. Ok. Era pretinho. Pretinho boladão, irmão. Não era essa a cor, não. Não fui eu que botei azul, não. Eu botei pretinho boladão. Tell M Blue. Por favor, retornar ao seu escritório e ficar lá. Não interaja com ninguém. Eu posso perder o pendrive? Não? O disquete? Não? Ok. Obrigado aí pelo tempo de vocês. Tá? Muito obrigado mesmo. Né? Não sei se vocês estão aí olhando fitiçamente para a minha pessoa. Né? Ok. Pelo menos eles não quebraram o pescoço. Tá ligado? Ou... Ok. Ok. Pelo menos eles não quebraram o pescoço. Né? E aí, irmãozinho? Tranquilo? Vocês não vão sair correndo atrás de mim, não, né? Eu tô... Tô safe aqui? Eu posso mudar de uma boa aqui, né? Beleza. Ok. Beleza. Ok. Eu vou... Ó. Ok. Tchau, hein? Eu vou chamar o elevador aqui rapidinho. Beleza? Eu tomei... Não sei se eu posso tirar o olho deles. Eu acho que eu tô bem aqui. Eu acho que eu não preciso descer, não, né? Apenas um ovo estragado estraga os outros 11. E aí, molecadinha? Beleza? Tranquilo? É... Eu posso... Não, deixa. Já foi, já foi. Eu ia apertar ali. Eu ia pedir licença pra apertar ali, mas... Tá tudo tranquilo. Pois é, né? De... De estranho. Ok. Ok. Eu acho que deu ruim. Eu sinto que deu muito ruim pro Mano Blue. E aí, molecadinha? Valeu. Ok. Voltar pro meu escritório. Voltar pro meu escritório. Tá. Beleza. Vamos voltar pro escritório, molecada? Nossa, esse jogo é meio bizarro. Os Mano meteram o pé daqui. Os Mano meteram o pé daqui, velho. Eles não tão mais... Mais de segurança lá na... Na porta. Ok. Algum de vocês tem alguma coisa pra falar? Ninguém viu nada, né? Ah, aqueles Manos de Terno Branco me assustam. Eles me assustam também. Eles são bem bizarros, Mano Brown. Interagir. Tem alguma coisa rolando aqui? Não. Nada rolando aqui. Esse computador está desativado até a próxima decisão. Por favor, contate seu supervisor para mais informação. Esse estresse está me deixando com sede. Preciso de... Tem um monte aqui. Pega um. Qualquer um desses aqui, bebe, irmãozinho. Tem mais três ali. Agora que eu vi. Ok. Mais um refrigerante de laranja. Cara, é o Kel. Cara, é o Kel do Kenan Kel, tá ligado? O cara só toma refrigerante de laranja. Os Manos agora voltaram. Vem, irmãozinho. Vocês tinham saído aí, né? Vocês saíram, agora voltaram. Beleza, tá tranquilo. Tudo de boa. Nada de ruim aconteceu. Refrigerante de laranja. Legal a beça. Opa. O que é isso aqui? Tem meu nome ali, velho. Aprender imediatamente. Promoção garantida como recompensa. Deu ruim, molecada. Ok. Mete o pé, Telzinho. Mete o pé, Telzinho. Se entregue imediatamente, Tel Blue. Não, vou meter o pé, irmãozinho. Eu não quero me entregar, não. Quero meter o pé. Eu tô ouvindo os passos deles atrás de mim. Mas eu tô com muito receio de olhar, tá ligado? A verdade é... Eu tropecei no mano Brownie, velho. Que vacilo. Eu ia zoar que o cara simplesmente se jogou de cabeça. Mas eu não sabia que ele tava, na verdade, no meu caminho. Tinha que desviar dele, tá ligado? Beleza. Não pode tropeçar nos manos, tá ligado? Se tropeçar nos manos, você cai. E aí os caras te pegam tudo. Não fica preso na mesa também, né, irmãozinho. Pelo amor de Deus. Faz isso comigo, não. Opa. 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 Calma, calma. Muita calma nessa hora. Quando é que acaba isso aqui? Desvia aqui. 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 Beleza, molecada. Beleza. Nossa, sobrevivemos dos manos jogando de cabeça, velho. Os caras simplesmente se jogou de cabeça na porta, tá ligado? Ah, eu não tenho muito tempo. Eu realmente não tenho muito tempo. O que é que eu preciso aqui? Não tem mais nenhum lugar pra ir, Théo. Será muito melhor pra nós dois se você deixá-los entrar. Eu posso mexer nesse elevador. Esse elevador está fora de ordem. Ah, a gente pode hackear o elevador. Beleza. 01011. 01011. Beleza. 11001. Beleza. 11001. Tranquilo. 00111. Então. Não. O segundo tem que ser um zero também. Botar um aqui. 00. Aí agora tem que botar só um monte de um aqui, né? Beleza. Beleza. 00111. Oi. Beleza. Botão. Tranquilo. Erro. Opa. Opa. Pressione Q ou E pra desviar. Ok. Beleza. Tranquilo. Eu tenho que esperar o elevador. Opa. Opa. Você pode pular pra cá de novo. Apesar que o elevador já chegou. Eu nem vi se o elevador estava. Eu só entrei. Eu vi a porta cair e sair entrando, tá ligado? Uou. Eu acho que essa é a minha saída. Mas eu com certeza que ele é morrido, tá ligado? Na hora que o elevador desceu, eu ia meio que ficar no ar por, sei lá, por meio segundo antes de cair. E quando o elevador parasse, eu ia dar de cara e o elevador ia morrer. Tá ligado? Mas tudo bem. Vamos ignorar essa parte. Vamos só seguir. Conexão perdida. O sinal pode estar com interferência. ODSS não vai funcionar até que uma conexão seja restabelecida. Ah. Eu nunca vi esse andar anteriormente. Eu nunca vi esse andar antes, pô. Ah, a galeria. O cara falou que a galeria não estava funcionando, né? Explore a galeria. Beleza. Whitley Tones. Blake & Whitley Tone Company. Beleza. Então aqui tem a história, né? Ok. Tranquilo. Tá. Então aqui tem o terninho que a gente está usando. Blackzinho. Maroto. Símbolo da unidade. É para empregados. 4.7. Beleza. Excelência moderna. Perfeição moderna. Coleção de tones. De tons, na verdade, né? Inocência das primeiras palavras. Mais uma coleção de tons. Bom saber que a gente está evoluindo, né? Cada tom melhor do que o outro. Olha só que maneiro. Ó. Caraca, molecada. É muita evolução de tom, mano. Não sei como é que dá para acompanhar isso tudo, não. Ah. Megapack de acessórios. Ok. Mousepad. Tecladinho. Aqui já está o Maczinho maroto deles. O que é isso aqui? Tá. Ah. Beleza. Impressora. Bagulho de água. Câmera de observação. Versão 4 e versão 2. Ok. Mais alguma coisa para cá? Não. Tranquilo. Jacob Wheatley. Tá. Aqui tem toda a história do Jacob Wheatley. Tranquilinho. Ah. Tem aqui o bagulho branquinho. Que marotão. Tá ligado? Não é bem branco, né? Tá mais para o cinza. Mas tá tranquilo. Exclusivo para executivos. Um símbolo de respeito. 9.6. Tranquilo. Molecada. Tranquilinho. Tá. Ok. Mia. Como assim Mia? Dá para interagir com isso? O quê? Onde você esteve todo esse tempo? As pessoas estão começando a achar que você desapareceu. Não fale. Apenas discute. Você acordou recentemente e descobriu que o mundo não é como você imaginou que fosse. Você deveria ter entendido que esse lugar precisa de uma mudança. Eu preciso de que você faça alguns favores para mim. E aí a gente vai conseguir parar com isso tudo. Ok. Eu devo conseguir fazer isso. Eu tenho apenas uma pergunta. Por que Theo é tão importante para esse plano? Aparentemente porque o nome dele é azul, irmãozinho. Eu chutaria que é porque o nome dele é azul. O Theo é importante porque ele é azul. Sacou? Mas ok. Alguém estava querendo mudar os bagulhos. Agora vamos ver esse bagulho pipocando aqui. Tá vendo? Ah. O ponto está piscando. Por que o ponto no i está piscando? Eu acabei de fazer a mesma pergunta, irmãozinho. É para eu clicar aqui? Ah. É para eu clicar aqui. Ah. Tá. Eu preciso de um código. Ah. Tá. O dispositivo para hackear não está. Está respondendo. Eu vou ter que resolver esse aqui por conta própria. Tá. Esses símbolos no topo devem ser importantes. Beleza. A gente tem aqui um computador. B e W. E um terno. Tá. Tem umas barras aqui separando. Tá vendo? Então imagina que aqui tem a ver com B e W. Esses três têm a ver com o computador. E esses dois têm a ver com o terno. Tá. Então vamos começar aqui com o terno. Mas o terno é preto, né? Será que é 4.7? Tá. B e W. B e W. Vamos ver se tem algum número aqui. Aqui, ó. Três. Terceira. A interação do logo. Tá. Beleza. E computador, né? Aqui, ó. Computador pessoal. Sistema operacional versão 17.0. Então, 1.7.0. Aqui é 4.7. Ali é 3. 3.1.7.0. 3.1.7.0.4.7. 4.7. 3.1.7.0.4.7. Beleza. Espero que esteja certo, né? Deve ser. Eu imagino que seja isso. Então, vamos lá. Ah, cadê a minha cena? 3.1. 7.0. 4.7. Beleza, molecada. Beleza. Ok. Opa. Ok. Tá começando a ficar interessante esse jogo. Começou meio nonsense. Mas agora tá começando a ficar interessante, mano. Ah, eu acho que é a única... Deixa eu só ver se eu consigo mexer numa dessas portas. Eu acho que não, porque até agora a gente não conseguiu interagir com nenhuma porta. As portas se abrem sozinhas quando a gente chega perto. Ah, eu sinto que aqui não tem muito o que fazer. Não tem muita saída. Essa é a sala do observador? Pela quantidade de telas, deve ser a sala do observador. Olá, Tel. Olá, pessoa. Muitos anos... Aguardei por muitos anos. Eu sei quem você é. Ah, eu também sei. Tel Blue. Eu sei quem você pode ser. Ah, ok. Existe mais nesse lugar do que azul... Preto e branco. Do que azul, ó. Do que preto e branco. Não confie mais em ninguém além de você mesmo. Nem você? Ninguém além de mim, eu não posso confiar em você também, irmãozinho. O Gia também não vai parar essa loucura. Hum, tá bom. Você pode parar ela de vez. Fazendo o quê, irmãozinho? Objetivo. Qual é o meu objetivo? Qual é o meu objetivo? Ah, tá. Recupere o disquete que tem a apresentação. Ih, mano. Isso vai ser complicado. Você vai me fazer voltar lá atrás? Eu tentei pegar na hora. Assim que acabou. Faça isso e eu posso te contar. Mas eu tentei tirar lá na hora. Mas não deixaram. O jogo não deixou, tá ligado? Boa sorte, Tel. Ah, claro. Se vira aí, irmãozinho. Eu te dei um... Tá ficando escuro. Tá ficando escuro. The Suites Have Gone Mad. Aparentemente acabou esse primeiro capítulo. Caraca, velho. Que jogo diferente, mano. Que jogo diferente. Na moral, muito diferente. Muito diferente também não. Mas é um jogo diferente. Achei a temática interessante. Opa. Ah, não. Que susto. Eu achei que eu tinha voltado pro jogo. Então, com isso a gente termina o primeiro capítulo de The Suites Have Gone Mad. É um jogo interessante. Um jogo todo em preto e branco. Onde só existe preto e branco. E os tons entrem, né? Preto e branco, no caso. Cinza, prateada, esse tipo de coisa. E você quer mudar isso daí. Você quer que o mundo passe a ser colorido, aparentemente. Alguém quer que isso aconteça. Dá meio que errado na sua presença. Você meio que foi jogar. Como eu falei nisso. Você meio que foi forçado a entrar num bagulho. Que você nem sabia que tava rolando. Aparentemente. Mas no final ficou interessante. No final ficou bem interessante, na minha opinião. Eu tô realmente interessado em saber mais do que vai rolar nesse mundo aqui. Dos maninhos de terno, velho. Realmente quero saber como é que isso aqui vai se desenvolver. E como é que se o Parlov lá morreu. Se o K. Parlov morreu. Se o outro cara, né? O Itley, que desapareceu. Se ele vai aparecer novamente. Se é ele que tá por trás disso tudo. E por que que o Theozinho, além do nome azul, né? Por que que ele é tão importante aí pra essa história aí. Então eu espero que vocês também tenham curtido. Se você curtiu, deixe seu like. Se você não curtiu, deixe seus likes. Comentários estão aí. Vamos trocar uma ideia. Fala pra mim o que você gostou. O que você não gostou. O que você gostaria de estar vendo aqui no canal. Inscreva-se caso você ainda não seja inscrito. Ative o sininho pra ficar aliado em tudo que rola por aqui. Um grande abraço a todos. E eu vejo vocês em um próximo vídeo. Valeu!